O chá de hibisco, gente, quem nunca tomou? Então, para que serve o chá de hibisco? A gente realmente existe na ciência. O chá de hibisco, ele é diurético, ele ajuda a eliminar a retenção de líquido. E ele tem, sim, algumas enzimas que ajudam a atrapalhar a absorção de carboidratos. Beleza. Aí você está aí tomando chá de hibisco há quanto tempo mesmo? Dois anos? Você toma chá de hibisco todo dia? Emagreceu quantos quilos tomando chá de hibisco? Se você não tiver uma alimentação saudável em volta desse chá de hibisco, você não vai emagrecer. Aí eu te pergunto, peraí, uai, doutor Renan, então, eu tomando chá de hibisco, tendo uma alimentação saudável, eu emagreço. Mas e se eu tiver uma alimentação saudável sem tomar o chá de hibisco? Você emagrece também. Ou seja, o chá de hibisco é totalmente dispensável no processo de emagrecimento. Mas ele tem algumas funções, sim, de detoxificação, ajuda a eliminação de algumas toxinas. Então, no processo de detox, é interessante chá de hibisco. Mas não espere grandes milagres no processo de emagrecimento, tá? Então, vamos entender direitinho. Vamos ver o que a internet fala sobre o chá de hibisco. A internet fala, olha só, porque você vai na internet e busca. Chá de hibisco é bom? Olha o que a internet fala. O chá de hibisco emagrece, por quê? Contém um inibidor que bloqueia uma enzima, blá, 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 minilase e tal, e evita o amido virar açúcar no seu sangue. Tá bom. Então, se ele tem enzima que evita o amido, amido é um tipo de carboidrato, tá? Que você encontra lá na, por exemplo, batata, tem carboidrato. Vários dos tubérculos têm amido, né? Mas todo carboidrato que você come é amido? Não. Então, se você come um monte de doce, hibisco vai ajudar nisso? Não. Se você come um monte de frutose, xarope, mel, esse tanto de barcaria, vai ajudar o hibisco? Não. Ele ajuda na conversão só de um tipo aí de carboidrato. Existem vários tipos, certo? E aí, fala ainda, beber chá de brisco após refeições vai ajudar a absorção de carboidratos. Pode ajudar um pouquinho, mas não muito, né? Estudos apontam que flavonoides presentes na bebida possuem efeito cardioprotetor e vasodilatador. Então, e olha só, ajuda a aumentar colesterol bom, colesterol LDL, ok. Isso pode até ajudar sim. Mas o chá de hibisco em excesso, muito concentrado, se você tem pressão alta, ele pode acelerar um pouquinho mais. O problema, existe forma de fazer o chá de hibisco. Você tem que pegar um litro de água e coloca ali umas 3, 4 florzinhas. Você não. Pega um litro de água e coloca a mão, assim, de hibisco lá dentro. E fica preto, igual vinho. Chá de hibisco é pra ficar translúcido. E aí você concentra aqui, você fica acelerado, aumenta batimento, pode aumentar pressão. Porque você faz a dose errada. Chá de hibisco, então, é legal? Pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Não tem problema. Vai te emagrecer? Não. Não vai te emagrecer.